Olha, e ainda em Rio Preto, uma operação, uma outra operação da Polícia Civil foi deflagrada ontem, só que contra o narcotráfico, gente. Duas mulheres foram presas com mais de 1.500 porções de cocaína no Jardim Gabriela, zona norte da cidade. Segundo a polícia, o entorpecente estava em uma casa, já embalado para venda. Elas foram presas por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Outras pessoas foram detidas durante a ação. No bairro João Paulo II, um homem foi preso com 50 pedras de craque. Já no bairro Santo Antônio, um adolescente de 17 anos foi apreendido por porções de maconha e cocaína. Todos foram levados para a carceragem da DIC.